Agora uma notícia muito triste, lamentável para dizer o mínimo. Um feto foi encontrado ontem na estação de tratamento de promissão. A polícia abriu um inquérito para investigar o caso. Temos imagens para você. O feto estava preso numa das grades do compartimento, onde os dejetos são retirados da água e foi encontrado por funcionários da empresa que faz a limpeza desse local. Uma equipe do Instituto Médico Legal IML esteve lá e retirou o corpo, que agora está em Lins. Lamentável.